Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui na garagem do Saulo, né? Garage Ratluck 3070. Estamos com o Galaxão aqui atrás. Vou mostrar um pouquinho dele aí pra vocês. Vai vendo. É um Galaxy 1973. Ele foi feito uma reforma, não foi uma restauração, né? Esse é o Galaxão do canal, né? Foi feito mais uma reforma nele, né? Vai vendo. Esse branco é um branco nevasca, se não me engano é um 72. É o que estava na descrição lá. Essa cor é a original do carro. Vai vendo. Ele está todo original. Essas calotas é do Galax 500, mas é do Galax 67. Do ano 67. Essas duas calotas estão um pouco mais gastas. O centro dela, que está mais alaranjado. A cor certa é essa aqui, ó. Vermelha. Ele está com a mecânica original. Vou mostrar pra vocês também. Mecânica 292. Para quem não sabe, estou rodando no GNV. Tive um problema com a bomba ali de combustível, né? Então, ele está 100% GNV. Ele já está no ignição eletrônica, né? Porque as caixinhas eu já escondi tudo lá atrás. Está sujo. Está tudo sujo. Peguei chuva ontem, quando estava fazendo o casamento. Acabou sujando bem. Aqui, eu abri. Acabou vazando a água. Mas eu vou dar um talento aqui nessa mangueirinha aqui, ó. Vou tirar ela fora. Já é uma mangueira bem velha. Vou tirar ela fora. Para também não ficar vazando ali, ó. E aí fica tudo sujo, tá? Fica bem zoadão ali. Mostrar o interior dele também. É um vídeo rápido. Quando eu tiver um tempinho, eu vou lavar ele. Deixar bem bonito para filmar, né? Vai vendo. O interior do carro. Está meio sujo, né? Vamos lá. Painelzinho original. Volante original. O rádio não está funcionando, né? Eu só coloquei, não fiz funcionar. Os tampões de porta original. Mandei fazer o tecido do teto. Isso aqui também eu comprei. Isso aqui, ó. No Mercado Livre. Acho que eu paguei 60 reais. Esse aqui. O banco foi mandado fazer. E o carpete também. Então foi feito o carpete, o banco e o teto do carro. Estampão de porta. O cap ali que eu uso para fazer os casamentos. E isso aí, ó. Está faltando as borrachas de porta. O teto é original sem vinil. Vidro grande. Aqui vai um detalhe, que é um friso. Como essa borracha é paralela, a gente não conseguiu colocar o friso. Mas aqui a gente vai estar mexendo também. E é isso aí, ó. Ford Galaxy 500. E nesse vídeo... Fecha a porta. E nesse vídeo aqui, galera. Eu quero propor uma... Fazer uma proposta para vocês aí. Nesse vídeo eu quero falar que a hora que a gente chegar a mil inscritos no canal. A gente vai estar lançando algo novo no canal. Vai ser um... Como que eu posso dizer? Vai ser muito... Vai ser bom para mim, para vocês. Para gravar conteúdo. Para fazer um churrasco entre a galera nossa aí e tudo. Vai ser tipo... Vamos se dizer. É uma surpresa para vocês. Não sei nem como falar. Vai ser uma surpresa para vocês. Então ajuda, rapaziada. A gente está com 560, eu acho que, inscritos no canal. Falta pouco para mil. Deus quiser a gente chegar logo. E a hora que chegar a mil, o próximo vídeo vai ser a novidade do canal. Então é isso aí, rapaziada. Vamos lá. Quem ainda não for inscrito, já se inscreve para dar aquela força. Não esquece de deixar o like. E tamo junto aí, rapaziada. Mil inscritos, novidade no canal. E amar andando de motinha elétrica. Vai vendo. Olha lá. É isso aí, rapaziada. Mil inscritos, novidade no canal. Vai ser muito top. Top, top mesmo. Confira, hein. Mil inscritos no canal. E fica aí com o creepzão do galachão. Né, Saulo? Mil inscritos, novidade no canal. Saulo já está sabendo aí da novidade, né, Saulo? Olha lá. Ele vai colocar gasolina na moto elétrica. É pra dar um gás. É, pra dar um gás na motinha. É nitro. Turco. Né, amor? Mil inscritos, novidade no canal. Não é? Vai ser legal, novidade? O que você acha? O pessoal vai gostar? Dá a sua opinião. É isso aí, rapaziada. Mil inscritos, novidade no canal. Eu só não vou falar ainda porque eu quero... É uma meta. Colocar uma meta no canal. Mil inscritos. A gente vai soltar uma novidade aí. Meu, vai ser top. Top mesmo. É garantido, né, boy? É top. Então vamos lá. Bora, rapaziada. É isso aí. Então, cara. Tchau, tchau. Tchau.